A chuva caiu, caiu lá na serra, lavou meu rosto, bolhou toda a terra. A chuva caiu, caiu lá na serra, lavou meu rosto, bolhou toda a terra. A chuva caiu dentro de mim também, lavou meu rosto, me fez querer bem. Inverno que vem, inverno que vai, eu só achei que o amor do meu peito não sai. O amor que eu te dei, você desprezou, fugiu, foi embora, só lembranças deixou. A chuva caiu, caiu lá na serra, lavou meu rosto, bolhou toda a terra. A chuva caiu dentro de mim também, lavou meus pecados, me fez querer bem. Inverno que vem, inverno que vai, eu só achei que o amor do meu peito não sai. O amor que eu te dei, você desprezou, fugiu, foi embora, só lembranças deixou. A chuva caiu, caiu lá na serra, lavou meu rosto, bolhou toda a terra. A chuva caiu dentro de mim também, lavou meus pecados, me fez querer bem.